Música Olha que aula de química maravilhosa Se você vier a bochecha dele Você ia achar uma gracinha Não deixa ele virar pra cá Fernanda tava falando da gente Olá pessoal Fernanda, Fernanda, dá tchau Tchau gente, tá gravando Vídeo da turma Vídeo da turma e todo mundo De costas Isso daí Essa é a nossa turma Ele só vive tirando foto Ele é um redagrador Você não podia falar isso É brincadeira Olha a bichete dele Olha a bichete dele Para que vai ter na foto Tá bom Onde é que para? Para aí